99 alunos tornam-se por momentos deputados da Assembleia Municipal, distribuídos por 11 grupos parlamentares, trazem a debate o tema da violência em meio escolar. Acho que é muito interessante, podia-se fazer muitas vezes, assim ao longo do ano, até é bom para os alunos conhecerem melhor a democracia nos dias de hoje. Já assististe ou tens conhecimento de casos de violência na tua escola? Casos diretos não, já assisti e assisti não de uma forma muito grave, aquelas confusões, brigas que normalmente acontecem, mas casos bastante graves não. Muitos e principalmente pelos mais pequenos do quinto ano, porque por exemplo ainda não tenho aquela ideia que está a cometer um erro e muitas vezes poderão ser graves mesmo, mesmo por roubos e assim, já aconteceu muito mesmo e acho que isso havia de ser resolvido, só que temos que arranjar uma solução, porque nem todas as soluções dão, e mesmo com uma solução, eu tenho a certeza que nem todas as pessoas vão concordar. Das 11 moções a apresentar, as primeiras três já foram dadas a conhecer, estão agora a ser votadas. Votos a favor então, primeira fila. Quem sabe se tem quarta fila. Viu-se com a votação da Dona Maria II, que ficou em terceiro lugar, com 50 e tal votos de contra, e a nossa só teve 40 e poucos, por isso está a visto que fomos sinceramente justiçados. Eles trouxeram mais deputados, que tinham mais lugares sentados, conseguiram mais votos. Estamos contentes por termos muitos votos a favor, obviamente que temos votos contra, nem toda a gente aprovou as nossas medidas, mas esse mesmo o nosso objetivo é termos outras ideias e certamente melhorar as nossas, para que tudo possa ser aplicado às outras escolas da melhor forma. Pagar coimas por erros que os filhos cometem, a crise que está, onde é que nós vamos arranjar o dinheiro para pagar coisas que os filhos fazem, não tem cabimento nenhum. Umas mais consensuais que outras, mas o que importa mesmo é participar. É uma forma de criar condições junto dos mais jovens, para que eles tenham aquilo que eu chamo de algum apetite pelas regras da democracia. É preciso saber ensinar aquilo que são as regras da democracia aos mais jovens, acho que é tão ou mais importante do que muitos outros conteúdos temáticos que eles aprendem obrigatoriamente, não com o objetivo de lhes impor algo, não com o objetivo de criar um estigma ou de os formatar, mas com o objetivo de que eles tenham uma perceção daquilo que é a realidade da democracia. A ver mais funcionários que pudessem estar atentos aos casos de bullying que existe na escola. A dos alunos, dos delegados, por exemplo, estarem mais atentos a essas situações para não haver casos graves, de fazerem as denúncias e que os próprios alunos que são as vítimas também se denunciam e tenham a coragem de fazer isso. Sem soluções definitivas, ao fim de várias horas terminou a Assembleia Municipal com ideias que podem passar da teoria à prática. Estas aulas podem ser... Obrigado.